O mundo da volta Quem imaginava que hoje eu ia virar MC, mano Mas um dia, já fui esnobado Mas os humilhados serão exaltados Vem! Quando menor, tu só me esnobava Só porque eu era pobre, favelado de quebrada Quando eu passava, tu só me zoava Juntava com as amigas, ria de mim e fazia piada Mas como diz minha mãe Mas como diz minha mãe Não existe dois dias sem uma noite no meio Hoje tô maquinado e com o bolso cheio O menor que tu humilhava, hoje tu quer exaltar Quem perdoa é Deus, eu nunca vou te perdoar Quem planta, acolhe Tá ligado, né? Vem! Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Então fica a dilição pra nunca mais tu vacilar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Então fica a dilição pra nunca mais tu vacilar Então fica a dilição pra nunca mais tu vacilar O mundo da volta O mundo da volta Quem imaginava que hoje eu ia virar MC, mano Mas um dia Já fui esnobado Mas os humilhados Serão exaltados Vem! Quando menor Tu só me esnobava Só porque eu era pobre Favelado de quebrada Quando eu passava Tu só me zoava Juntava com as amiga Ria de mim e fazia piada Mas como diz minha mãe Mas como diz minha mãe Não existe dois dias sem uma noite no meio Hoje tô maquinado E com o bolso cheio O menor que tu humilhava Hoje tu quer exaltar Quem perdoa é Deus Eu nunca vou te perdoar Quem planta, acolhe Tá ligado, né? Vem! Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Então fica a delisão Pra nunca mais tu vacilar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Vou te pegar e papar E depois te abandonar Então fica a delisão Pra nunca mais tu vacilar Então fica a delisão Pra nunca mais tu vacilar Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sávio, o bigode grosso, então pega a fita